Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. E ainda dá tempo, o prazo para as instituições acadêmicas enviarem os projetos de pesquisa para a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça vai até o dia 15 de agosto. As pesquisas selecionadas vão ser desenvolvidas dentro do projeto Pensando o Direito, que financia estudos acadêmicos e utiliza o conhecimento produzido para qualificar o trabalho de análise e a elaboração de propostas normativas. E para sabermos sobre esse projeto, é nosso convidado, o Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Obrigada por ter vindo. Marivaldo, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Marivaldo, quem é que pode? Quais as instituições que podem participar? Olha, o projeto é voltado para instituições acadêmicas, universidades, faculdades e também para instituições da sociedade civil voltadas, que tenham como objeto a pesquisa, o desenvolvimento de pesquisas. O objetivo central é aproveitar o acúmulo do trabalho, do conhecimento adquirido por essas instituições para a construção de propostas normativas que tenham como objetivo atacar grandes problemas enfrentados pelo país. E quais são as pesquisas? Quais tipos de pesquisas poderão entrar nesse projeto? Olha, o projeto tem oito temas, esse edital, o último edital tem oito temas. Os principais, poderia destacar, é a pesquisa relacionada à execução penal, que busca analisar, verificar como se dá o acompanhamento do processo de execução penal no âmbito do Poder Judiciário, de modo a atacar um problema muito grave que temos hoje, que é a superlotação de presídios e os problemas detectados pelos mutirões carcerários, que muitas vezes identificam alguns processos que deveriam ter tido um andamento e não tiveram. Outro projeto, outro tema muito importante é a discussão sobre o banco de dados de perfis genéticos, como essa nova ferramenta que já existe em outros países pode ser implementada no país sem ferir os direitos e garantias constitucionais consagrados na Carta de 88. E um outro tema também que eu gostaria de destacar, que é muito importante, é o estudo sobre o marco jurídico das cooperativas voltadas à economia solidária. Aquelas cooperativas voltadas para catadores de materiais recicláveis, para pequenos trabalhadores que buscam se unir para gerar renda e assim buscar a sua superação, superar uma situação de miserabilidade. Esses são os temas mais importantes que temos nesse edital desse ano. Então, para que a gente possa entender, então vamos supor que um grupo de estudo se concentre num item como esse, por exemplo, numa busca de acelerar o processo jurídico ou diminuir essa fila de espera e esse grupo consegue eliminar etapas ou simplificar. Este grupo pode concorrer? O projeto Pensando o Direito tem como objetivo central a democratização da participação no processo legislativo. Qual que é o nosso intuito? É aproveitar esse acúmulo que tem na academia, o acúmulo que tem nas instituições de pesquisas, para, a partir dessa experiência, construir propostas inovadoras, que possam atacar obstáculos existentes no ordenamento. Qual que é a ideia? Se você tem um grupo de acadêmicos coordenados por um professor doutor, e aí, muito importante, todos esses trabalhos terão que ser coordenados por um professor que tenha um doutorado, que tenha experiência nessa área, desenvolva um projeto, se esse projeto se adequar ao tema, tiver uma equipe qualificada e tiver perspectiva de construir uma proposta alternativa que traga uma inovação positiva para o ordenamento, esse projeto tende a ser selecionado. São esses os critérios que direcionam a nossa seleção para que, ao final, possamos ter aí ou um projeto de lei ou um conteúdo, um acúmulo, uma proposta que auxilie o posicionamento do Ministério da Justiça em relação a esses temas durante o acompanhamento do debate no Congresso Nacional. Existe, para se elaborar um projeto como esse, reunir um grupo, contar com a ajuda de um professor doutor, existe um custo. Como é que faz? Existe uma compensação, um ganho em relação a esse estudo? De 2007 até hoje, o projeto já remunerou os grupos de pesquisas em mais de 5 milhões e temos mais de 40 pesquisas produzidas. Nesse edital, por tema, nós temos um valor de 75 mil. E uma novidade muito importante, que é um acréscimo de até 10 mil reais por tema, se houver pesquisadores, se as equipes contarem com pesquisadores das regiões Norte e Nordeste. Por que isso? Porque nós entendemos que é muito importante que as propostas, o resultado final, conte com a diversidade e a riqueza dessas regiões, de modo que, se eventualmente resultar em uma proposta normativa, que essa proposta contemple todas as características do nosso país. E quantas propostas serão escolhidas? Porque eu imagino, com a quantidade de instituições, de universidades, faculdades, deve vir muita coisa, muito projeto, muitas ideias. Existe um número mínimo ou máximo a ser aprovado? Nós escolheremos uma proposta por tema, que será selecionada por uma banca isenta, que não tenha nenhum envolvimento com qualquer uma das instituições. Então, na realidade, serão oito propostas escolhidas. Exatamente, oito propostas. E as pessoas que quiserem obter mais informações, como é que elas podem fazer? As pessoas podem procurar o site do Ministério da Justiça, www.mj.gov.br, ou até mesmo entrar em contato com a Secretaria de Assuntos Legislativos. Vamos só repetir o site? www.mj.gov.br, procurar o site, o link da Secretaria de Assuntos Legislativos. E essa seleção, ela demora quanto tempo? A gente tem até o dia 15 de agosto para fazer a inscrição. Isso. E como é que é o processo? Em setembro, a nossa expectativa é que as pesquisas já se iniciem, para que até o ano que vem a gente já consiga lançá-las. O resultado final, então? Até o resultado final da seleção deve acontecer até o final de agosto. Então, eu quero te agradecer a entrevista, obrigada. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo incentivo, que é fantástico isso mesmo, a gente incentivar os estudantes brasileiros a tentarem resolver problemas que podem ajudar a vida de cada um de nós. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço em nome do Ministério. E o nosso entrevistado foi o Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, que falou sobre o projeto Pensando o Direito. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou na internet, www.youtube.com.br, tvnbr. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí